O que nós fizemos foi isto. Eu vou recordar, recolha, armazenamento e replay. E é isto que eu vos convido a fazer também. Quando fazem isto, podem usar muitas ferramentas e eu aconselho estas para produzir estes efeitos para adequar às vossas instituições. O microarquivo foi o que nós fizemos, porque aquilo que se faz no arquivo.pt é macro. E uma instituição, se pensa em montar um arquivo local, saiba que é um empreendimento um pouco complexo, sobretudo na manutenção. O arquivo.pt faz isto de uma forma macro. tem 5 milhões de páginas, são números assombrosos, 200 terabytes de dados, os servidores são 60 e tal, ou 70. Tem uma manutenção permanente, a tecnologia está a mudar, aquilo dá sempre dificuldades em estar a acompanhar a mudança das tecnologias. Portanto, macro é uma coisa, micro é o que nós podemos fazer. Mas, atenção, aquilo que nós fazemos pode a qualquer altura ser integrado no arquivo.pt. Imaginem que a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas faz uma recolha especializada, bastante completa, perfeita, porque as recolhas do arquivo.pt são genéricas necessariamente. Não captam tudo às vezes. Mas, se uma Faculdade quiser captar com maior qualidade os seus sítios web, pode fazê-lo. E depois, quando tiver um conjunto de fecheiros, o seu microarquivo constituído, a qualquer altura pode integrar isto no arquivo.pt ou no outro arquivo. Ora, isto abre possibilidades enormes e abre horizontes enormes quando se pensa na preservação digital.